Vem de glórias a neste lugar É fogo lá no céu O poder vem do alto Vem de Jeová Se quiser receber É só glorificar O farão do que louva Entrou neste lugar A igreja glorifica Não há quem resista Vem de glórias Vem de glórias a neste lugar Hoje Deus vai agir na porta do caminho Vai te renovar Te encher no céu E te batizar Receba agora a tua glória Já posso sentir aqui neste lugar É chuva de bom É o Deus do reno Ele vai te tornar Receba aqui Receba ali Receba ao mar Receba ao mar É o Deus do reno 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 Aleluia Tem glória no altar Tem glória na igreja O Espírito Santo Quer te batizar Levante as mãos para o céu E comece a glorificar E comece a glorificar Já está doendo Todo este lugar Hoje Deus vai agir na tua vida Vai te renovar Te encher no céu E te batizar Receba agora a tua glória É o Deus do reno 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 Ele vai te glor Receba aqui Receba ali Receba lá Receba em mãos É o Deus do reno 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 Recheve a vitória no nome de Jesus.